Esta licenciatura tenta abordar e provocar e, por outro lado, proporcionar aos alunos experiências no mercado de trabalho e aquilo que a indústria, neste momento, está, por um lado, a promover a todos nós enquanto clientes e fornecedores e, por outro lado, a procurar no âmbito daquilo que são as necessidades, quer em termos de conhecimento, quer em termos daquilo que o profissional do futuro deve estar munido. Por isso, provocamos um conjunto de oportunidades com a indústria e com o mercado de trabalho. Proporcionamos ao aluno e ao estudante para estar em contato constante também com convidados de fora, que vêm representar áreas do mercado de trabalho, desde os elf-clubs, desde a área do fitness, desde as áreas das federações, clubes, instituições privadas, públicas, golf, empresas ligadas àquilo que são as multimédias do desporto. Não esquecendo, claro está, aquilo que são as nossas experiências com o Real Madrid, quer tendo um semestre, que é o quinto semestre realizado em Madrid, quer naquilo que são os profissionais do Real Madrid, virem até a Universidade Europeia partilhar aquilo que são as suas experiências. Por outro lado, conseguimos equilibrar nos dois pratos da balança aquilo que é o conhecimento necessário, hoje em dia, para ser um profissional no mercado de trabalho, eficiente e preparado para aquilo que são os desafios diários de trabalhar no mercado altamente competitivo. E, por outro lado, não desprezamos, até consideramos tão relevante, a necessidade do aluno pegar nesse conhecimento e ter a capacidade de, todos os dias, transferir aquilo que o estudante na hora considera que é o melhor na sua tomada de decisão na resolução do problema.